Mas vamos lá pessoal, eu vou mostrar pra vocês a importância do trato de você fazer na terra do seu frutífera quando ela alcançar esse status aqui, ó Tá vendo? Então o ideal é a gente não deixar que isso aqui aconteça Então eu vou mostrar pra vocês agora o que você tem que fazer quando isso aqui acontecer, ok? Então vamos lá, se você gostar do vídeo, deixa o like pra que o vídeo chegue a mais pessoas Quem não é inscrito, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho pra sempre ficar ligado nas dicas aqui do canal Isso aqui pessoal, é quando a planta atinge o ápice do acomodamento das raízes que as raízes estão até externas aqui Eu vou retirar o material aqui, essa argila expandida pra mostrar pra vocês o que você deve fazer quando isso acontecer com a sua planta quando ela chegar nesse status Então eu vou retirar o material aqui Olha só que incrível pessoal Isso aqui ó, é o ovo que eu fiz adubação com ovos inclusive que eu já ensinei no canal na sua frutífera, pras suas plantas Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também Olha como é que o ovo já se degradou aqui 100% Até uma membrana do ovo aqui ó E ele alimentou muito bem, olha pra você ver O ovo desaparece pessoal A planta ela suga 100% A planta juntamente com as minhocas Ela suga 100% Esse adubo maravilhoso aí Pra sua frutífera e pra sua planta em geral Olha só pra vocês verem como que ele some Tem um buraquinho aqui ó Que é o buraco do ovo Olha só como é que deu uma proliferação de raízes aqui Sensacional né? Então o que a gente vai fazer a partir de agora pessoal Nós vamos fazer O processo que muita gente conhece aí Como afofar a terra Que na verdade ele é pra reconstrução de raízes E pra dar um reforço na planta Você vai pegar um material pontudo Ou então uma faca E vai começar a tirar Essas raízes mais velhas Vai tirar essas raízes mais velhas Que são as raízes superficiais Na sua planta aí mesmo Tá vendo que eu tô fazendo questão aqui de tirar Não tem muito problema danificar essas raízes não Isso aqui vai favorecer pessoal A produção de novas raízes E além disso Quando você ver o processo completo Você vai entender Por que que a sua frutífera Consegue ter novas Terminações de raízes E consegue crescer Muito mais saudável Muito mais bonita Olha só pessoal Vai sair raiz pra frente mesmo Vou até pegar um material cortante aqui Pra ficar mais fácil Isso aqui na verdade É como se fosse uma poda das raízes Então vou pegar aqui ó Parte do raio mais exterior aqui E vou cortar mesmo As raízes Isso aqui vai incentivar a produção de novas raízes Que vai favorecer o desenvolvimento da sua planta E vai fazer com que ela Tenha uma nova Gana por se desenvolver E crescer E frutificar Aqui ó Pode cortar sem medo mesmo Só nesse raio aqui Em torno de 15 centímetros Que você não vai fazer nenhuma Nenhum corte severo Você pode fazer isso superficial aqui Pairar a terra A planta pessoal Quanto mais macia estiver a terra É melhor pra planta O ovo tá aqui Tá aqui ó A raiz foi sedenta Pra esmagar o ovo E pegar esse recurso Esse adubo maravilhoso aí Pra fazer a sua frutifera Frutificar e ficar saudável Aqui eu tô fazendo isso aqui Mesmo com o tempo Essas próprias raízes Aqui da superfície Elas vão se tornar Aqui eu tô fazendo na forma mais rasa Essa parte central aqui Elas vão se tornar adubo também Pra planta E vão ajudar A irar Também A planta Então pessoal Depois de refofar bastante Sabendo que eu nem fiz De uma forma bem profunda não Olha só A quantidade de raízes Que vão aparecer aí pra você Então olha só A quantidade de raízes aí ó Que eu podei Isso aqui é uma poda das raízes De uma forma emergencial Isso aqui é uma situação muito séria Muito crítica pra sua frutifera Muita gente não sabe Mas isso aqui é um sinal De que a sua frutifera pode estar bem próxima aí Do esgotamento do vaso E você vai ter que trocar ela do vaso Porque senão ela vai morrer Ou então você vai ter que fazer a poda Completa da sua frutifera No meu caso aqui Ah Marcio Por que você não tá fazendo a poda completa Das raízes da sua frutifera? Eu mostrei pra vocês Que a planta tá cheia de frutos Eu não quero perder esses frutos Nesse momento Não quero correr esse risco Pode ser que eu não perca Mas eu não quero correr esse risco Portanto Eu vou fazer esse processo aqui Que eu vou ensinar pra vocês Então eu alfofiei aqui a parte lateral Do vaso como um todo Tá bem profundo aí É profundo assim né Tem uns 15 a 20 centímetros de profundidade O que você vai ter que fazer? Pega uma dúvida A sua preferência aí Pode ser até o NPK Que eu criei aqui no canal Mostrei pra vocês como que faz O meu aqui acabou Então eu vou usar o forte frutas Vai colocar na lateral do seu vaso Todinha Ah mas pode colocar no centro? Não é só na lateral Porque o poder é lateral Então essa terra aqui Ela vai ficar extremamente rica em nutrientes E como se trata de uma adubação química Esses nutrientes vão estar disponíveis Rapidamente pra planta E ela vai conseguir absorver E vai conseguir se manter De uma forma muito mais eficiente Ah mas tem que ser forte frutas? Não Pode usar a forma do NPK aí Caseiro que vai resolver O que você vai ter que fazer pessoal? O que eu recomendo? Que você tire Essas raízes mortas Aqui é lógico que você vai tirar a terra né Você pode ficar esfregando assim Que a terra vai sair Você vai tirar essas raízes mortas Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Como vocês podem ver Eu tirei o grosso das raízes Não precisa ter olho de santo não Olha só Mas é bastante raiz né Tirei só o grosso mesmo Aí vai ficar um aspecto assim Parecido assim O que eu vou fazer agora? Eu vou completar isso aqui em cima Com terra Uma terra nova Como vocês podem ver Eu já completei com a terra aqui ó De preferência uma terra Que esteja misturada aí com Esterco curtido tá pessoal? Se eu não tiver terra com esterco curtido Não tem muito problema não O Márcio quanto tempo Que eu devo fazer isso aqui? Pessoal Vocês podem fazer isso aqui De três em três meses Sua planta vai dar uma revigorada assim Sensacional com isso aqui Agora eu vou colocar o material aqui de novo As pedrinhas aqui Tem até um pedaço de raiz Que eu deixo aqui ó Já coloquei aqui a argila expandida aqui em cima O que ficou de raiz ficou aqui Para me jogar fora Então pessoal Após isso aqui vocês vão poder molhar Sua planta naturalmente Isso aqui vai dar uma revigorada Sensacional na sua planta Além disso Esses nutrientes Da terra E do adubo Vão favorecer a formação de novas raízes Favorecer a floração e a frutificação E a nova folhagem da sua planta Não se esqueça pessoal Que isso aqui é um estado crítico da planta Você não pode deixar isso aqui acontecer com a sua planta Não deve deixar isso aqui acontecer Por quê? Isso aqui pode acabar matando a sua planta Você vai vendo ela amarelando Perdendo as folhas Os frutos vão começar a cair E você não sabe por quê É por isso A terra está pobre Está com falta de nutrientes No meu caso aqui a terra não estava pobre Por causa que eu fiz adubação com ovos Eu faço um controle muito forte de adubação Então por isso a minha terra não estava pobre Mas eu tinha pouca terra disponível para a planta Assim que eu colhi Essa safra de goiaba Eu vou mostrar para vocês aqui A poda das raízes De uma forma bem simples Bem didática Então recapitulando aí para vocês Eu fiz aqui O processo de afofação na terra Além disso eu mostrei para vocês aí Que a adubação com ovos é muito importante E funciona A planta adora Além disso eu mostrei a técnica do barbante Como que ela me ajudou aí Na frutificação das plantas Então pessoal Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Aquele abraço para vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau